Uma manutenção, uma troca de cabo, uma soldinha que você vai fazer no condomínio é uma maneira de você chegar e ter acesso ao condomínio, ao síndico e apresentar para a sua empresa a solução. A partir do momento que você vai fazer um reparo de 300 reais que realmente não paga o funcionário para ficar lá no meio dia fazendo serviço, não vale bem, mas é uma maneira de você chegar ao síndico, chegar ao condomínio, identificar o problema. Porque a hora que acontecer que o problema é a primeira vez, a segunda vez, você vai trazer uma solução, você vai conseguir demonstrar para aquele síndico que não é viável e você vai conseguir chegar com o teu projeto, ter uma estrutura nova. Então, assim, não é viável fazer reparo, mas o reparo, esse servicinho é uma maneira de a gente conseguir entrar no condomínio. Eu já fiz muitos serviços sem cobrar, eu já fiz serviço de graça para demonstrar que eu tinha competência e que eu sabia fazer aquela questão, entendeu? Para depois que o cliente precisar me ligar e pedir, daí eu entrar com o orçamento e fazer o seu negócio. Então, assim, é uma maneira de você entrar, entendeu? E hoje o que acontece? Como ninguém hoje, qualquer empresa, ninguém quer fazer o reparo, entendeu? O reparo pequeno, você tira um funcionário de produção para fazer um reparo, não paga, não paga, não bate, não bate. Mas aquele funcionário é o teu vendedor, ele está levando a tua empresa lá e está conseguindo entrar naquele condomínio que talvez você não teria excesso. É uma maneira de entrar, é uma maneira de entrar no condomínio. E se for uma pessoa boa de contato, um funcionário hoje que tem uma boa conversa lá com o síndico, ele vai conseguir chegar, ele vai conseguir ofertar o teu produto, ele vai conseguir identificar o problema, entendeu? E a partir do momento que você fez, que você cumpriu ali, pegou confiança, vai embora. E no nosso caso aqui, principalmente que a gente atende quase 80 condomínios, a indicação nossa, quando o síndico pede, e diz, ó, Marcio, conhece a empresa? Aí eles falam, não, pode fazer isso. Eu quero que resolva, entendeu? Porque o meu problema de sistema de câmbio, quando eu tinha 7 mil e 8 mil facial, tudo isso não gera problema. O meu problema é portão de vida. É portão de vida. 90%, 80% gera portão de vida.